Música Considerada a maior feira de agricultura familiar do país, a Expo Agro Afubra foi aberta em Rio Pardo com a presença do governador José Ivo Sartori. Com o tema a conservação do solo, a exposição pretende conscientizar os produtores sobre os cuidados que devem ter com a terra para garantir boas colheitas e interferir o mínimo possível no ambiente. O Estado e o poder público sempre foi parceiro dos produtores, dos agricultores de todo o mundo. E eles também, os agricultores, através das suas organizações, também aprenderam a fazer a conversão e não ficar chorando, produzindo, trabalhando e fazendo maneiras. O Estado do Rio Grande do Sul, através dos deputados estaduais, alguns hoje são federais, participaram dos encontros internacionais, todo mundo da universidade regional, os coredes. Agora com o CVT, com o centro tecnológico, vai ainda agregar mais tecnologia e vai modificar o ambiente cada vez mais. Então, aquilo que é um pouco de esperança, também ajuda a construir uma nova realidade. Neste ano, são 400 expositores. 150 deles comercializam linguiça, cachaça, cucas, entre outros produtos de agroindústrias familiares. Além disso, a feira conta com atividades técnicas, mostras, seminários e fóruns. É uma feira especial da agricultura familiar. Então, aqui tem essa oportunidade de diversidade, de tecnologia e inovação mais específica e voltada à agricultura familiar. Então, é bem interessante a 18ª edição. E a FUBRA tem feito um esforço enorme. Cada edição sempre tem coisas novas, tem novidades. E isso é bom porque o agricultor e aqueles que vêm aqui, todo o setor que vem aqui, possam verificar o que é mais apropriado, o que mais se adequa à sua propriedade, à sua unidade de produção. Durante a agenda, Sartori também participou da inauguração do Centro Vocacional Tecnológico do Vale do Rio Pardo. O local será utilizado para o desenvolvimento de alternativas para a diversificação da produção agropecuária. A partir do segundo semestre, pelo menos 21 cursos devem ser oferecidos na área da agricultura familiar. E aí